Um projeto incentiva a leitura para crianças carentes contando histórias. A reportagem é do Isael Espíndola. Escuráfofa, escuráfofa, escuráfofa. Não tinha jeito, não conseguia de jeito nenhum de pegar, de ir embora. É assim que a Silene busca atrair crianças carentes para o mundo da leitura. Silene Queiroz é bióloga, escritora e preocupada com as crianças carentes, resolveu promover o projeto Roda de Leitura. É preciso ler. Cerca de um ano eu comecei e as pessoas estavam ocupadas e eu fui mão na massa mesmo. Eu comecei a estudar, a leitura e hoje eu sou uma contadora de histórias de coração, de alma liberta. Eu adoro o que faço. Apaixonada por livros e empolgada com o projeto, Silene, ciente da evasão escolar, principalmente com as crianças mais pobres, resolveu atrair este público para a leitura de uma forma diferente. Por uma primeira leitura. Nossa, é a roda de leitura. É preciso ler. As crianças têm que ler, têm que gostar. Tem o cheirinho do livro, têm que conscientizar, eles têm que saberem. Cultura precisa. Hoje em dia, as escolas, as professoras sabem que os alunos não têm cultura, não têm a sabedoria. As professoras de português pedem, repetem os livros, mas falta, sabe? Aquele carinho, aquele cinto no colo, é contagiante. O projeto atende três assentamentos e é feito para crianças carentes. A roda de leitura ganhou sucesso, inclusive reconhecimento da Academia Brasileira de Letras e foi convidado para ser realizado em outros estados. Hoje, deixa bem, hoje eu faço parte de uma Academia Brasileira de Letras e eu recebi um e-mail, olha, foi contagiante dessa pessoa. Chama-se professor doutor Mário Caldeiras, parece com o nome dele. Ele é do Amazônia. Diz-se que nosso trabalho não deve parar na cidade de Três Lagoas, tem que ir mais além. Mato Grosso do Sul, Brasil, não são minhas palavras, são dele. Todo o projeto é custeado com dinheiro da venda de livros da própria autora, mas ela pede para que as pessoas possam doar livros infanto-juvenil que serão doados. Nessas caixas, livros já estão prontos para a próxima roda de leitura. Ela já notou a diferença que faz na vida das crianças contando histórias. Nós damos os livros às crianças. A gente já antes, anteriormente, a gente vê o número de crianças mais ou menos. Por exemplo, na Vila Vicentina, vimos que eram 30 crianças. Eu pergunto antecipadamente também. São crianças pequenas, tem adulto, crianças que escrevem, que leem. Então, a gente separa certinho para cada um. Depois, as outras pessoas que me assessoram, distribuem os livros para eles. Lá no assentamento, é o número maior. Tem vez que é 30 crianças, tem vez que vai ser 50, tem vez que vai ser 150. Então, depende. No começo, a gente dá o leite, o pão. Outras vezes, esse é o cachorro quente, um guaraná. Outra vez, vai ser um carrinho de picolé. Depende. Conforme a necessidade de cada um.